Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard E no vídeo de hoje eu vou começar uma nova série, eu acho que vai ser uma série Vamos ver se vocês vão gostar e ir apoiando com like, compartilhando o vídeo Então se você curtir, já deixa o like e não esquece de clicar no joinha que tá aqui embaixo E se inscrever no canal, se inscreve no canal que você não perde as séries, os vídeos de Free Fire Que eu lanço todos os dias aqui no canal PlayHard, beleza? No vídeo de hoje vai ser uma nova série que chama Em Busca de uma Crush Onde eu pego vários inscritos do canal que estão lá no Discord Se você não conhece o Discord ainda, é um grupo onde a gente conversa por áudio, por texto É bem legal, dá pra conhecer amigos aí, jogar junto, montar squads e até conhecer um crush, velho Igual vai ser no caso de hoje que fizemos aí várias provas dentro do jogo Entre cinco meninas pra ver quem que merece conquistar o coração de um inscrito felizardo Que foi o escolhido dessa vez O próximo pode ser você, entra no Discord, quase sempre tá lotado Porque tem um máximo lá de 250 mil pessoas Mas aí todo dia eu vou tirando inativos e vai liberando vaga pra você poder entrar se você quiser Então fica de olho sempre E mais uma vez não esquece de compartilhar esse vídeo aqui Deixar o like e mandar pros seus amigos, pessoal da sua guilda Se alguém tiver aí encalhado, precisando aí de achar um crush As meninas aí que quiserem participar também Entra no Discord e bora começar o vídeo que vai tá insano, meu parceiro Galera, vai começar um vídeo, velho Que eu acho que vai ser bem engraçado Que vai ser em busca de um crush Pra uns felizardo inscritos do canal Playhard Ítalo, é você aqui? Mano, sabe o que vai acontecer hoje, né? Sei, hoje eu saio casado daqui É isso que a gente vai descobrir agora, mano Vamos começar aqui, vamos descer nesse avião que tá quase uma limusine do casamento E vamos cair lá em Bimasact, que lá a gente conversa mais, fechou? Beleza Ítalo, então basicamente é o seguinte, velho A gente vai ter cinco candidatas que vão disputar aqui até a morte Pra sair com a sua mão aqui desse programa Você tá ansioso? Tô bastante ansioso, hoje eu tô no Arém do Bruno No Arém do PH, mano O nome da série tá aí, então, galera Velho, você tá ansioso pra conhecer as pretendentes? Tô bastante, conheço nenhuma Sede onde, mano? Sou de Recife, Pernambuco Recife, olha só, a menina já vai direto pra praia curtir de boas, velho Quantos anos você tem? Tenho 22 22, velho Tá na idade mesmo de achar já um relacionamento, um compromisso sério Vamos conhecer, então, as pretendentes Fica aqui, ó Que vai começar o desfile, galera Pode sair da casa primeira da fila Vem desfilando, mandando aí o passinho Mandando a dança, vem pro fute Só vai, a primeira já chegou na esquina de avião E deu de cara na parede Minha parceira Ping tá 9, 9, 9, 9 Oi, eu sou a Mariana Mariana, por que você tá dentro da casa, velho? Você passou direto o seu pretendente Olha o seu pretendente aqui, ó Isso é problema meu Tá, mas é isso aí, ó Ítalo, é essa daqui, a Mariana Mariana, quantos anos você tem? Eu tenho 21 21, de onde você é? Eu sou da BC de São Paulo Ó, a idade é compatível A localidade nem tanto Mas não tem importância Porque não tem fronteiras o amor, não é mesmo? Exatamente Pode vir a outra ali Pode vir mais uma desfilando Nossa, vê, chegou no estilo Ó, pulou Ó, essa daí já dibrou Fez a dancinha Parou na frente Mandou o... Que que é isso? E aí, Ítalo Quem é você? Oi, eu sou a Júlia Júlia Vilar Júlia Vilar, quantos anos você tem? Eu tenho 24 anos 24 Gostou, Ítalo? Gostei Manda felicidade Eu gostei, ela chegou Mandou aqui, pulou E fez o passinho aqui ainda, velho Achei da hora Curti De onde você é? Eu me achei no estilo Júlia Vilar Eu sou de Pindamangaba Interior de São Paulo Tá me zoando Juro Eu achava que essa cidade nem existia, velho Eu achava que era zoíra lá do... Das internets Do Raul Gil Do Raul Gil, velho Não, não existe Quantos habitantes tem aí? Cinco Vem mais uma aí da fila Você Eu Tem um lá empaquerando ali Conceição Foi a outra Não tem problema não Quem veio? Eu, Ellen Ellen E aí, como é que tá? Beleza? Ah, eu tô bem E você? Tudo jóia Quantos anos você tem De onde você é? Se apresenta Se apresenta pro Ítalo Não pra mim Eu tenho Eu tenho 17 Sou do Rio Grande do Sul Olha aí Longe, hein, ô Ítalo Mas quem sabe eu vou lá Tomar um chimarrão Ah, o amor vence a distância Ó, essa daí já teve mais atitude Não é mesmo? Ih, vem agora mais uma Olha, essa aí veio com a roupa Do Halloween, velho Tá tudo com medo já Meu parceiro, tô com medo já E aí? Olá Conceição Conceição, de onde? Sérgio, quantos anos você tem? Sou de Matinhos Do litoral do Paraná Tenho 22 anos Ih, a idade compatível Deu match, hein? Deu match, Ítalo Deu match É hoje que eu saio de um crush daqui Você quer sair com... Não, não é um crush É o único crush Único crush que tem aqui hoje Gostei, Chapeuzinho Vermelho Fica tranquila que eu não sou nenhum lobo mau Que que tá... Podia ser? Eita Calma, galera Ixi, entra aqui na casa, galera Olha o bagulho estourando aqui, ó Entra aqui Pode vir a última participante Ô, louco Veio no clima da praia do Réveillon essa daí Quem é você? Pera aí Calma aí, calma aí, calma aí Vira, levanta aqui Pera aí É uma mulher barbada? Ítalo É uma mulher barbada Pô, velho Já tava animado Pensando que ela já tava vindo pronto Pra gente pegar uma praia, velho Mas mulher barbada não dá, não Ah, eu fiz um diferencial E a gente tem Maria Tem 17 anos E mora no Rio de Janeiro Yasmin Acertei? Sim Mora no Rio de Janeiro Mas Rio, Rio? Não Ó, minha vizinha Ela já tá assim Por causa de Copacabana já, ó Meia conterrânea aqui do Rio Então veio trajada de praia Da hora fica aqui, então Yasmin fica aqui 17 anos do Rio de Janeiro De onde eu moro Aqui diretamente do Rio RJ Simulator Meninas, a parada é a seguinte, velho Vocês vão ter 30 segundos Pra encontrar o melhor presente Pro Ítalo E justificar por que Que vocês tão dando esse presente Pra ele, beleza? Então 30 segundos pra encontrar Aqui na cidade mesmo O Bimasacate Não pode sair daqui E volta pra cá Pra onde que eu tô aqui Junto com o Ítalo Em 30 segundos Beleza? Valendo então 4 meninas Chegaram aqui no tempo certo Tá faltando uma Chegou uma atrasada aqui Mas vamos ver se pelo menos O presente dela foi top Vem você aqui da praia Do Rio de Janeiro Vem aqui E dá o seu presente Fala por que que você deu esse presente Olha, eu trouxe um kit médico Pra você recuperar De todo o mal que fizeram pra você Porque agora quem vai te fazer Bem sou eu Oh, louco Meu parceiro Profundo essa, hein? Curti Essa daí eu curti Então pega o kit médico Pega teu presente E vamos ver a segunda aqui Vem, Chapeuzinho Pro seu lobo mau Eu Meu presente É uma mochila Porque eu quero te levar comigo Pro resto da vida Oh, louco Veio Achei da hora Curtiu também, né? Tô curtindo essas meninas São bem criativas Vem a terceira aqui agora Vem você Meu presente É um colete Pra que você possa se proteger De todo o mal Porque a única pessoa Que pode acertar seu coração Sou eu Oh, louco Tá complicado isso Mano, as meninas São muito criativas, velho Vem a quarta menina Vem a quarta menina E aí, Celô? Bom, eu te trouxe uma fama Porque eu pretendo Te dar muitas rajadas de amor Trouxe uma olhada pra mim E aí, essa daí foi Você gosta da fama, Ítalo? Gostei da fama E gostei do chaveco dela Galera, vamos chegar aqui Na beiradinha do safe aqui, ó Pra gente não tomar esse gás E ver o último presente Quem Que que será que é? Ítalo, o que que você tá achando Da criatividade das meninas? Todo mundo muito criativo, né, velho? Essa daí, ela tem que vir Bem preparada Que as quatro foram sensacionais Até agora, peraí Vamos ver a última, então Concorrência tá muito difícil Ela tem bastante chance pra pensar Vem aqui, então, a última Vem aqui, a última É uma exclusiva, né, mano SVD, né, qualquer buraco Que você encontra uma Ela foi a última a chegar Mas surpreendeu E eu achei sensacional, velho Sensacional, galera E nessa vibe Que eu ia fazer uma segunda prova Eu vou fazer ainda, mas Vocês mandaram muito bem Porque o presente já foi Com uma cantada Já foi com um chaveco Vocês vão ter uma oportunidade agora De dar um chaveco No Ítalo Cada uma Vai ter uma cantada Vai ter um chaveco Alguma coisa assim Pra falar com ele Galera, vamos começar aqui, velho Vamos começar Ítalo, tá preparado Pra segunda prova? Tô preparado Meu coração já tá palpitando Aqui, já Mano, o que vai acontecer Agora é o seguinte, velho Cada menino vai te passar Uma cantada, um chaveco Ou um garogão Tá ligado como é que é? É Olha, eu sou difícil, hein Eu já sei todas as cantadas De Free Fire, velho Quero ver quem vai mandar Uma coisa nova Vamos ver, então Primeiro, vem aqui Vem aqui a Essa aqui do Halloween aqui Pode falar Estou deixando os pombinhos livres E aí, gato O que você vai fazer hoje? Hoje, nada E você? Tá afim de jogar um do Pra gente se conhecer melhor Matar umas pessoas com um título na cabeça Fazer um buia Fazer um buia? Pode ser É, ela pelo menos é otimista Já vai direto pro buia, né? Mas peraí, vai jogar ranqueado ou casual, Chapeuzinho? Casual, né? Brincadeirinha Se conhecer melhor Conversar mais do que jogar, né? Ela quer mais conversar do que jogar Isso que eu ia dizer E aí, Ítalo? O que você acha? É pra te conhecer É pra te conhecer Pode ser, pode ser Agora, ela é egoísta Ela já tá me puxando pra um duo, tá vendo? Não pode ser nem squad com as outras duas meninas, né? É, nem escolhi Ela já tá aí, ó Eu posso entrar aí nesse squad aí também ou não? Tô excluído Não Oi Oi Eu queria começar a te fazer uma pergunta Pode fazer É, você tem um mapa do tesouro? Eu não Porque eu me perdi no brilho dos seus olhos Ô, louco Eu achei interessante Você costuma jogar muita ranqueada? Gosto Agora você consegue enxergar bem meus olhos mesmo com essa máscara aí? Que eu tô misteriosa aí, ó Eu tô bem pertinho de você aqui Eu consigo ver você muito bem Aí sim Você tem um mapa de ranqueada? Gosto de você Gosta também? Eu adoro Diabinha sempre é mais ousada, né? Já chega na chamada pra ranqueada Ô, policial Você vai fazer o que agora comigo? Vai me abordar? Deixa eu botar a mão pra cima, né? Manda as coordenadas aí do seu coração, gato O que que é isso, velho? Pra gente jogar Pode até ser um squad Eu não ligo Eu sei que você vai me preferir Ô, louco O que que é isso? Direto A primeira eu já ganhei Eu queria usar colete quatro o tempo todo Só pra sobreviver a esse tiro que é o seu sorriso Eita Gostei, gostei, gostei Ítalo Qual que foi a que você mais gostou aí dessa prova? Eu gostei da do shortinho lá, velho Foi bem elaborada lá É o seguinte Um ponto pra você Então, parabéns Você ganhou um ponto E um ponto Pra policial que trouxe a SVD E ele gostou muito do presente Agora é a última prova, galera E a última prova Vai rolar Sangue Então é uma prova um pouco violenta Não repitam isso em casa Ítalo Você sabe o que elas vão fazer agora? Mano do céu Eu tô até com medo Vai rolar sangue Cuidado com a policial aí Que ela já tem uma tática aí Já de guerra aí Cuidado Realmente, velho Realmente Ela já tá acostumada com a pancadaria, velho Vocês vão ter aí O tempo que for necessário Pra mostrar qual menina É a melhor no soco do Free Fire Então pode começar aí Se matem aí Que tá valendo Vamos ver quem vai sobreviver Não acerta o Ítalo Olha só Mandou um passinho Já deitou uma Nossa, ela cai A Ellen cai aí Meu Deus do céu Vai levar um Nossa senhora Opa Eita A Diabinha Meu Deus do céu Eu falei da Diabinha Você não ficou esperto Já tô vendo Que é a que eu escolhi Já tô vendo Que é a que eu escolhi Eu vou ter que dar uma aula de boxe Então vem, então Vem porque o Kut Vem, vem Eu sou roqueiro Eu sou heavy metal Olha a safe vindo Vamos, vamos, vamos Não, não vai correr da safe não Vai ter que ficar aqui Vai ficar Vai morrer na safe Vai ter que sobreviver na safe Vai ficar na safe Quero ver quem que vai morrer primeiro Se você não acerta o soco O cara acerta todo mundo Olha lá como ele vai Vamos ver quem vai cair primeiro Eu também Olha só quem ganhou 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 Não tem problema Ganhou, você ganhou Vai, dá seu show Eu gostei da policial Eu gostei da policial Porque ela foi a mais criativa Ela realmente elaborou um xavec Na segunda frase As meninas já foram mais ou menos Na última agora de tirar sangue aí Foram bastante guerreiras Nessas duas últimas aí A policial tomou a pedrada de primeira lá Mas já morreu Rapaz, eu botei a expectativa muito grande Na policial, né? Pela tática de guerra dela lá De combate lá Treinada pelo Bop Mas Eu vou ficar com a do shortinho lá Porque ela foi guerreira Ela lutou no safe E ainda morreu por mim É verdade Faz sentido Faz sentido Vamos voltar então Numa terceira sala E vamos ver O que que eles vão conversar Galera, agora tem direito A uma conversa Um encontro a dois Beleza? Beleza, mano A gente veio pra essa ponte Que é um lugar romântico Um lugar especial Aqui do mapa de Bermuda Concorda? Concorda A gente vai pra ilha ali agora Pegar uma praia Calma Você vai ter um minuto de encontro Pra conversar com a sua escolhida Pode vir pra perto dele Pode chegar aqui perto dele A escolhida As outras recalcadas Podem ficar aqui longe Que vocês não conseguiram nada Continuem calhadas Vão achar um gato Comprar um gato Alguma coisa assim Podem conversar agora Por um minuto Sem enrolação Conversem sobre planos Pro futuro Conversa sobre O que que vocês vão fazer Aí em janeiro Carnaval Sei lá Eu vou ficar em silêncio Por um minuto Tá liberado Oi meu bem Agora eu não vou chamar mais de meu bem Agora é meu amor Tá oficializado Quais são É mas eu te cantei Eu lutei por você até agora Agora eu lute pelo meu amor Me manda uma cantada Agora eu sou todo seu Pra ali escolher Quem mandava era eu Agora quem manda é você Ui Que demais Você vai vir Você vai vir Pra Recife Ou vou ter que ir pra aí Tomar chimarrão Não Eu tô a fim de pegar uma praia Ah você tem que vir Pegar uma praia Realmente aí é bastante difícil Tem que vir aqui Eu gosto Tem que pegar um bronze Sabe Mas eu já sou morena já Ah mas fica mais Pô Pegar uma marquinha do verão aí Já era Que demais Mas eu tenho que ir Conhecer seus pais Que eu quero um negócio Autorizado por sua família Tem que ser um negócio É já estamos na lua de mel Já Tem que apresentar papai e mamãe Já se não dá Gosto também Ó acabou o tempo Acabou o tempo Galera acabou Ah olha as recalcadas ali Dançando Pulando Tão com inveja Tudo invejosa Toma na cabeça Tudo invejosa Agora a gente Que a gente tem vários dois Pra fazer agora Em nossas vidas Galera então é isso aí Conseguimos juntar o crush hoje Ellen e Ítalo Esse casal maravilhoso Podem ir embora pra lá Sai da ponte Vai lá pra Pra ilha de vocês Pode ir Pode ir agora Tenham uma vida feliz Tchau gente Tchau Tenham uma vida muito feliz Conseguimos Pra quem não sabe Quem fica perguntando Quem quer esse cara aqui Que fica aqui perto do negócio É o meu assistente aqui Das salas personalizadas Não é um fantasma Igual vocês estão falando Nos comentários E as meninas Boa sorte da próxima vez Né galera Quer ser o próximo aí Da série galera Entra aí no Discord Não esquece Quem sabe você participa aí Valeu meninas Tamo junto Olha matei duas Com uma panelada Nem sabia que isso era possível E é nóis Valeu Fui Tchau Tchau Tchau